Esse vídeo é pra você que quer um cartão sem anuidade. Ficou curioso? Então continua com a gente! Como o próprio nome diz, o cartão Pan Visa Anuidade Zero é livre dessa tarifa. Com ele, suas compras valem pontos, que podem ser trocados no programa Pan Mais. Com ele você pode aproveitar em hotéis, em viagens, em restaurantes parceiros do Clube Pan. Mas como qualquer cartão de crédito, atrasar a fatura é sempre complicado. Ah, e mesmo que o Pan permita que você parcele em até 18 vezes, é importante saber que será cobrada a taxa de juros. Além de tudo isso, vale lembrar que é um cartão 100% digital. Você faz tudo pelo seu smartphone, sem sair de casa. A solicitação você pode fazer através do aplicativo ou através do site. Se caso você tiver alguma dúvida, conte com a gente. Nós descomplicamos os bancos. Ficou curioso? Ficou curioso? Ficou legitimar o sobrevivê de sua casa. Obrigado.